Olá pessoal, eu sou Peter Liu, sou especialista de acupuntura e medicina chinesa. Eu também sou professor de curso de leitura facial. É um conhecimento de taoísmo, de mais de 2.000 anos. Para analisar a pessoa através da foto. Olhando a foto, você consegue decifrar a personalidade da pessoa. Características da pessoa, como a pessoa pensa, como a pessoa age. E como você faz um raio X na pessoa... Basta olhar a fotografia das pessoas. Então, como eu tenho esse curso online... Coloco o link embaixo, quem quiser acessar. E muita gente pediram para eu dar uma análise... Dos participantes do PPP24. Eu já fiz 2 pessoas, a Vanessa e a Yasmin. Hoje eu vou fazer uma análise da Vanessa Lopez. Que é tiktoker. Bom, vamos lá. A Vanessa Lopez é um tiktoker. Tem quase 14 milhões no Instagram. E está participando... Do Bambuco, ela está participando no PPP24 Camarote. Camarote quer dizer que são 6 pessoas mais importantes... Influências mais famosas. Outros são pipocas. Que não quer dizer que são menos importantes, mas menos conhecidas. Na competição, na convivência... Então, pode ganhar conhecimento pelas pessoas. A Vanessa é do Recife, em Pernambuco. Onde eu morei 2 anos. Eu me considero como metade pernambucana. Nasci aqui no Brasil, no Pernambuco. Se fosse a minha segunda vida. Bom, vamos lá. Vamos dar uma analisada da Vanessa Lopez. Vamos revelar o segredo dela. O que ela tem. E certeza a pessoa já perguntou. Já que tem essa treta, ela e Yasmin... Então, eu vou comentar um pouquinho o que pode ganhar nessa briga. Qual é a vontade de cada uma. Através do tipo de personalidade da pessoa. A Vanessa, olhando assim... É uma menina inteligente. Eu falo inteligente pelo teste. Você olha sempre o teste. A largura é emocional. A altura é racional. Matemática, física... Aqui emocional, estabilidade emocional. Inteligência emocional. Então, essa menina é muito carismática. Ela é carismática. Por isso que tem tantos seguidores. Não é por acaso. A gente vai ver o segundo slide... Por mais que você consiga analisar... Com essa foto um pouco maior. Mais fácil para você ver. A Vanessa é perfeccionista. Quando ela faz coisas... Se for fazer, vai ser bem feita. Se não for bem feita, ela não vai deixar. Outro ponto, a sombronceira... Ela também é uma menina que valoriza muito a amizade. A hermandade. E a coragem. Esse comprimento da sombrancelha... É corajosa. Tem coragem e valoriza a amizade das pessoas. Como irmãos. A gente está falando de profissionistas pelo nariz. Tá? A sombrancelha dela... É um tipo de sombrancelha artística. Então... A Vanessa tem tom de arte. Tom de arte, a gente já viu. Que ela faz dança, sofá... Então, ela tem bastante controle corporal. Normalmente, a manual também. Eu não conheço ela pessoalmente. Mas eu imagino que ela tem facilidade de tocar instrumento musical. Também tem facilidade de fazer artesanais pela mão. A gente fala que esse tom de artista te dá tanto para o lado do instrumento musical... Quando para você fazer costura, crochê... A gente fala que conserta alguma coisa, desenha alguma coisa... É a tom artística que expressa a arte através de você. Ela tem um olhar... Um olho dela... É um olhar de sorriso. Então, é uma pessoa muito carismática. Porque ela ri pelos olhos. Então, esse tipo de pessoa, normalmente... Consegue ter muitos seguidores... E abre as portas. Isso reflete também... O coração bom. A gente fala que quando o olho... O canto do olho puxa um pouquinho para baixo... Quando ela sorri, você consegue ver mais claramente. É uma pessoa que a gente fala que o coração é bom. O coração é misericordioso. Então, uma pessoa tem um bom coração. Tem muita compaixão com as pessoas. Então, é muito fácil ela interagir com as pessoas... E a pessoa começa a gostar dela. Então, espero que isso aconteça... No BBB24, que ela consiga ganhar no final. Mas ainda tem mais coisas que eu vou revelar para vocês ainda. Não é tão simples assim. Você vê essa foto, você consegue... Ela tem um sorriso escondido. A gente fala que a pessoa ri com os olhos. As bocas, o canto da boca também está elevado. Então, você vê, ela transmite... Uma satisfação, uma felicidade. Os lábios dela, na verdade... A gente não sabe se tem esse refletimento ou não. Não é tão racional. Então, ela é uma pessoa meio passional. Dizemos assim... Passional é aquela pessoa que tem muita paixão, muito amor. 8 a 80. Ela tem no meio. Então, ela não é tão fria, não é tão racional. Mas, dá um pouquinho o lado da personalidade. Vamos falar assim. Não é grande coisa. Mas, ela tem... O que as pessoas passionais fazem? Faz com amor, faz com emoção. Então, ama muito, briga muito. Então, isso é um alimento que a gente pode analisar nesse BBB. Que a gente, inevitavelmente... A gente vai falar essa treta das duas. Por causa do Gabriel Medina. Gabriel Medina. Então... Não tem como. A pessoa já perguntou antes de fazer esse vídeo. E falou, olha... Comenta como você briga. Então, você vê... São duas meninas inteligentes. Duas mulheres hoje. As duas meninas inteligentes são muito parecidas. No outro vídeo do Yasmin... Eu revelei que... Yasmin tem uma orelha para a frente. Só que ela fez cirurgia. Hoje ela tem a orelha assim. Obediente. A gente fala. Assim é uma pessoa do contra. É uma pessoa do contra. Rebelde. Parece que ela continua tendo essa personalidade. O que é isso é importante? Quando você tem a orelha assim... Você não recebe ordens. Ninguém manda em você. Mas, se essa pessoa... Que fica chefe, fica líder... Aí é fácil. Eu não quero que ninguém mande em mim. Tudo que você fala, ela vai se encontrar. Então, isso cria o próprio conflito dentro do grupo. Esse é um dos problemas. A pessoa é briguenta? Sim. Essas pessoas normalmente são briguentas. Então... Vanessa é uma pessoa mais... Menos ciumenta. Menos briguenta. De boa, a gente fala. Tudo bem. Então... Ela não é fácil de participar nesse tipo de... Como a pessoa não é ciumenta... Então... Tem menos chances de brigar. Se der para não brigar, ela não briga. Então, é uma característica dela. Ela está rindo. Olhando pelos olhos. Então, você vê a simpatia dela. Agora, Yasmin já é diferente. É o contrário. Ela tem... Essa gente chama Fox Eye. O olho puxado para cima. São pessoas mais briguentas. Mais ciumentas. Então... Por natureza, das duas. Quem gosta de brigar é Yasmin. Agora, quem ganha... Nenhuma duas brigam, ninguém ganha. Quem ganha é Bonin. Eu acho que essa jogada de Bonin é muito genial. Colocar duas... Já tem essas brigas. Colocar dentro. Então, com certeza... O mesmo grupo, as duas não vão ficar. Então, vão ficar um de cada lado. Agora, quem vai sair ganhando... Eu, se for apostar... Eu aposto mais na Valência. Porque provavelmente ela consegue ganhar o coração. Dos espectadores. Dos pessoas participantes. Como essa simpatia que ela tem... Por natureza, essa simpatia... Simpática, essa carismática... Pode ser. Pode ser. Essa é a minha opinião. Você pode ter uma opinião diferente. Você é fã da Yasmin. Então, eu torço para ela também. Olha só. Está vendo? Essa foto revela... Ela também tem uma orelha um pouquinho para frente. Mais rebeldia. Não é? A orelha dela é de dominância pública... Essa ponta. Mas, você consegue ver... Que ela não é fácil de lidar. A Vanessa também é uma... A gente fala assim... A rabatura é doce, mas não é mole. Então... Se você não pisa na cara dela. Se você pisa na cara dela... Ela vai reagir. E não tentar mandar nela. Tentar mandar nela... Vai ter problema. Então... Pode ser que... Eu não quero brigar. Mas... Esse é o segredo da Vanessa. Eu não conheço ela. Estou analisando pela personalidade. Agora, se você... Que acompanha, se você conhece... Ela pode comentar no comentário. E realmente é isso mesmo. Se você é amiga, parente da Vanessa... Pode comentar. Não tem problema nenhum. E se você pisar na cara dela... Ela é boa de brigar sim. Ela não é fácil de dominar. Então, também... Esse tipo de personalidade... Que a gente fala que é rebelde... Ao mesmo tempo, é criativa. A criatividade da Vanessa... Você já viu pelo TikTok, pelo Instagram. Normalmente, a pessoa tem essa... A personalidade criativa. E também, normalmente, são difíceis de... Dominar. Porque você tem muitas outras ideias. É difícil de aceitar. Tipo... Ah, faça isso. Não. Por que não faz do outro jeito? Ela tem... Quando você pede uma coisa... Ela tem 3 opiniões diferentes. Então... Para essas pessoas... Se essa pessoa quer se lidar bem... Caso que você também é esse tipo de pessoa... Que é do contra... Você precisa aprender uma frase só. Como... Com o seu chefe. Com o seu chefe, com o seu pai, com a sua mãe... Você pode falar... Sim, senhor. Sim, senhora. Isso salvou a sua vida. Salvou o seu emprego. Depois, você pode falar assim... Será que a gente pode fazer de outro jeito? Eu tenho mais de 10 ideias diferentes. Aí sim. Seu chefe, seu pai, sua mãe vai gostar. Mas não quando você pede... Não. Qualquer coisa que você pede, não. Você evolui. Você reconhece você. Você faz esse curso de leitura facial... Também você pode reconhecer você. Faz uma autoanálise. Você está estudando com esse curso... Você consegue ver a sua própria personalidade. Se evoluir. Se tornar melhor. Não é? Tornar o contrário de você. O que é o contrário? O contrário dos seus defeitos. Então, você fica mais perfeito. Essa é a evolução. A gente nasce com certos defeitos. Você vai superando. No final, tudo ficou redondo. É importante você ter autoconhecimento. Além de conhecer outras pessoas... Conhecer você. Isso facilita a nossa evolução. Ok? Coloca o link embaixo. Comenta embaixo também. Comenta se... Essa previsão que eu estou fazendo... Se faz sentido. Se você gostar. Se você não está inscrito no meu canal... Inscreve. O meu canal tem muitos tipos de saúde. Tem outros. Essa parte faz parte da cultura chinesa. Comenta embaixo se você quiser... Que eu grave outras pessoas... Nesse DVD. Ou não tem nada a ver. Pode ser outra pessoa... Que você gostaria de comentar. Para você entender melhor. E a gente faz esse vídeo. Ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.